O mundo se transformou E o que não mudou É o amor que eu sinto por ti A terra girou Muitas vezes à volta do sol E o que não mudou É o amor que eu sinto por ti Abre a janela A cidade cresceu E o meu amor também Ficou tão bela A minha vida conti Eu já não vivo sem O teu braço Mão direita e mão esquerda E como anjo Eu te protejo O nosso amor Eu te protejo Eu venho nos fomem Eu te protejo Eu te protejo Eu te protejo Muitas vezes tentamos fugir, a bússola do amor, navegávamos em mares de tristeza. E houve vezes que pode dar, da nossa própria sombra, mas o nosso beijo fez milagre. Vamos ensinar o ar. E com o beijo, eu ganho as fotos, na minha vida, ele vai ser milagre. Quero ver as luzes que forem lá em cima, luzes que forem lá em cima. E como é, quero a luz que forem lá em cima. Uh, quero mais luzes que forem. E com o beijo, eu ganho as fotos, pra gritar que te amo. Eu ganho as fotos, pra gritar que te amo. I'll stay with you, I'll stay with you, I'll stay with you. Mais alto, família! Aos temes tu, aos temes tu, aos temes tu, aos temes tu. Eu quero ouvir o risco das minhas, família! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh